A data de inauguração do Parque Tecnológico, 1º de julho de 2016, conforme mostra a placa. A gente conseguiu, nesse período, fazer a ocupação de todo o espaço do Parque Tecnológico, tanto da incubadora quanto dos modos, que são empresas que fazem pesquisas entre produtos. E nesse curto espaço de tempo, felizmente, o Parque Tecnológico se tornou uma referência em termos de país em funcionamento em parques tecnológicos para cidades até 200 mil habitantes. No parque, são 20 empresas incubadas. Elas podem permanecer até dois anos. Algumas ficam até três, se elas estiverem em excelência e projetadas de irem para o mercado. O Giovanni de Bona está há dois anos na incubadora do parque. Tem uma plataforma de sinalização digital para o varejo, retenção de clientes e forma de vendas para tacadistas. Foco nos mercados e farmácias. E o parque tem trazido muitos benefícios. Aqui a incubadora é um espaço bacana porque, hoje em dia, uma sala comercial no centro tem um custo muito alto para empresas que estão começando. E isso é uma coisa também que ajuda a ter menos gastos, obviamente. E as conexões que a gente faz aqui dentro, tem outras empresas aqui perto que nos ajudam muito a conhecer mais de tecnologia, apoios de negócios, contatos, entre outras coisas. E a própria incubadora, às vezes, sugere, o pessoal ali da secretaria, sugere novos negócios e outros cursos para que a gente se profissionalize mais e faça a empresa alavancada de uma vez. 20 empresas incubadas. Outras sete estão participando do edital para integrar o espaço. Os projetos serão avaliados por uma banca pública. Quem for aprovado será incubado. Outros seis módulos, que são para empresas estabelecidas, têm cinco ocupados e já têm três pedidos para o último espaço disponível. A gente tem essa diversidade de produtos e são todas empresas que têm um potencial muito grande que crescem em taxas muito acentuadas, quando se comparado com o crescimento que o país vem experimentando. Essas empresas de tecnologia, elas acabam por abrir muito espaço para muitas vagas no mercado de trabalho e isso é muito importante para a comunidade, contudo, porque a geração de emprego, de renda, esse desenvolvimento acaba implicando lá na frente em qualidade de vida, porque também são trabalhos em que você tem uma remuneração diferenciada. Várias empresas saíram deste processo do parque e estão estabelecidas no mercado. Hoje, nas incubadoras, muitas empresas mostram grande potencial, já com um faturamento bastante significativo e que prometem destaque no mercado comercial. Para 2020, o Parque Tecnológico tem o projeto de ampliação. A intenção é a internacionalização para que empresas de outros países possam desenvolver seus produtos aqui e ainda continuar os trabalhos com a escola digital, com o Desenvolvendo Talentos e a relação com outras secretarias que é tão importante. Com o Departamento de Trânsito, por exemplo, em 15 de fevereiro começa o Star Digital. Já existe um planejamento para a implantação do cartão cidadão no Departamento de Saúde de Pato Branco. Outras ações também integram o cronograma do ano. Posso citar aqui também o turismo tecnológico. Nós já temos visitas agendadas para o mês de fevereiro quase inteiro, vindo pessoas de regiões muito distantes, como por exemplo do Pará. Nós vamos receber aqui agora no início de fevereiro uma comitiva que vem lá do Pará para conhecer as ações aqui de Pato Branco. E é muito otimismo, sabe? A gente tem um ano que ele tem uma perspectiva bastante positiva e o que nós esperamos é que a gente tenha essas políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação implantadas, continuadas.